Nós começa, abrindo os respondes, 30 segundos, boa sorte, vivem muito, cês são monstros, nota o beat. Geral com a mão pro alto, que esse beat é de lado, não segue. Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido. Brincando de pós e ataque, rimando com os corações, mostrando que a emoção é mais do que a emoção, é mais do que todas as emoções, é um outro lugar construção, brincando de variações. Eu me sinto louco, porque eu amo minha variável, eu amo ser um vilão lá da Marvel, e amo também ter o hábito de ser amável, eu me sinto como um arte, eu não sou inabitável, eu me sinto habitável mesmo tendo vários hábitos, e às vezes você pode ter um hábito, eu não sei, mas faço que você não tenha um hábito, eu sou tipo um helicóptero, um aéreo. Você é uma variável, tipo um vírus, só que a rima que eu faço, que eu penso, sou que conspiro, então cê vai perder, mando nem se versado igual tô, eu sou um movimento uniformemente variado, cê vai entender que eu faço e nem cito outras paradas mais complexas pro seu cérebro entender, só cito coisas que cê tem que prestar atenção, pra no final das contas não se perder, minha construção é como se fosse três caminhos, então cê vai entender que mano, aqui esse é o proceder, é tipo o jogo lá do Crash, se cê escolhe a direita, se fudeu que explode, TNT, se for a vermelha tem três segundos, porém se for a verde só basta você relar, então aqui eu quero que você se foda, não tô time bro, então sai pra lá. E ae família, foi só o primeiro round, o moleque é monstro demais, ae foco na batalha, atenção os MCs que os moleque tá representando no que fazem, entendeu? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Karol, faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenus. E aí, vamos assim, naquele meio alto relo, pra dar aquela empolgação dos moleques, da última vez que a gente se trombou, eu lembro de um papo que você deu, eu vou te vacilão, porque você falou até que o Brenus tá ultrapassado, e que meu terror é a nova geração, na qual você fala que é o líder, cê vai entender, essa visão já tá errada, é porque você é o protagonista dessa série, só que eu sou o vilão da sua terceira temporada, na qual cê vai ter que entender, que é onde as coisas acontecem, e toma cuidado, pra aguardar, não aparecer, não prevalece, o Breno faz aqui uma nota, você não se esquece, camarada, eu faço, sabe que eu já faço na sessão, cê entendeu que é a frase do seu primeiro round, eu te mostrei o que é variação. Que é variação, eu concordo, mas agora sabe que eu já vou te responder, você é o vilão da terceira temporada, eu já derrotei os dois, o que é você? Esse é o passo, eu faço isso o passo, vou te atropelar mesmo, não é tanto de celta, é que eu sou uma variação do VT, porque eu vou de alta delta, você que não entende, faço o verso fácil, e mano eu tô na batida, se eu for um treino, esse caminho, o rima que cê já mandou, a decorada e a repetida, hein? Isso é fácil pra mim, mas pra você é diferente, eu vou te explicar um bagulho motano que é incoerente, você pode ser o cara que te espere, mas eu sou o vilão e o herói da minha própria série. Terceiro! 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 Parque, você começa, morô. Aí, Brenos, começa, Carol responde. Mesma feita, dois versus três, volta. Vamos animar, segue, família! Cê é louco! A bruna tá chave demais, agora. A gente vai chegar, a gente vai chegar. A gente vai chegar. Chega! Vem! Vem! Se vir com essa cultura como eu amo essa cultura grita IP! 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 Se vir com essa cultura como eu amo essa cultura grita IP! 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 Você tá numa batalha que é um beton royal Então cê entendeu que o que tem é uma conquista Nessa daqui você se fodeu Até porque nas ideias é um paraquedista Já que você fala uma naté de Atadelsa Faça construção, ela não se discute É porque sua bunda é paraquedas em inglês Porque hoje ela tá para chute Ela tá para chute Você não entendeu que mano você é irrelevante Ah, pera, uau, uau, é aqui no Talsadão E eu sou sobrevivente da estudante Ei, cê não tá entendendo? Tô fazendo isso, contando que isso é inconsequente Porque caiu os V6 MCs e o que sobrevive é o que tá na sua frente Ah, é o que tá na minha frente Mas calma na batalha não questione É que a estudante não tem superidade Hoje tem estoque então tô na safe zone Ah, então não tem nada aqui você possa vir fazer Porque que mano você não queria fazer isso? O meu compromisso você não pode prever Então pode chamar eu de bandeira preta Porque eu represento todos os pretos de verdade E eu nunca vou usar um guarda-chuva Porque eu sou um preto que gastou com a tempestade Ei, cê não tá entendendo? Tô aí mano e agora eu vou te tirar desse palco Porque o bagulho é de X-Man Mas se for o bagulho é de X eu me chamo malto Cê faz tempestade num copo da água Por isso que Brenos aqui abafa Só que minha construção é muito maior Eu faço um dilúvio numa tampa de garrafa É numa tampa de garrafa Viu que a dicção aqui é perfeita Por isso que mano cê sabe que esse é o emblema Brenos de mano esse é o problema Arranquei uma perna e isso assim não posso entender a pequena Pode falar, mas eu vou achar a solução pro que você fala no instante O dilúvio é na tampa da garrafa Então a horta de noel vai ser na garrafa do refrigerante Essa que é a parada É tipo, eu resolvo tudo que você jogar Tudo que você jogar pra mim eu vou responder de uma forma que eu vou triplicar E ae família É isso, cê diz que é terceiro áudio de monstro decisivo Volta com vontade pra um só entendeu Ae por ordem de rir Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro Cairos O primeiro finalista Parabéns